Delegado, mais um mandato de prisão cumpriu? Exatamente, Liane. O GPT, de forma legal e legítima, cumpriu mais um mandato de prisão que foi solicitado pela Polícia Civil e decretado pelo Poder Judiciário contra o Afaiate. Consta nos autos, segundo a investigação coordenada pelo Genarque, que ele escondeu a moto utilizada naquela noite, a motocicleta que foi usada no crime do policial militar, então, hoje à noite, o GPT conseguiu dar o cumprimento e nós ouvimos ele aqui na delegacia, ele neve qualquer envolvimento com os fatos e a investigação continua, Liane, de todo jeito, de toda forma. Aquela fundamentação apresentada pelo Genarque, reconhecida pelo Judiciário como uma argumentação com indícios e, portanto, decretou a prisão, nós demos cumprimento hoje. E há a possibilidade de ter outros envolvidos? Sim, resta um ainda, a surpresa. Nós estamos no encalço. Na casa desse elemento, que nós já verificamos, foi encontrada arma de fogo, munição, droga. Então, esse terceiro elemento é uma pessoa envolvida profundamente com a criminalidade e nós entendemos que na próxima semana também teremos êxito na prisão dele. O importante é que as investigações continuam. Exatamente, Liane, as investigações continuam, não param. E esse crime do Pesão, nosso conhecido como Pesão, policial militar, será desvendado em 100%, como nós havíamos dito em dias anteriores. Então, então,